Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, eu estou aqui com a Fabiana Jacinto, ela que é vice-presidente da Amparo e vai nos falar sobre o leilão em prol da Amparo, leilão e cavalgada, que acontecerá neste domingo 5 de novembro. Fabiana, conta pra gente as novidades aí deste leilão da Amparo. Então, mais uma vez, né, Amparo realizando um evento grande, né, nós estamos aí devendo, João Vitor, a nossa sede, né, a construção deixou algumas coisas pendentes pra nós e o nosso desejo é arrecadar nesse leilão o valor pra custear essas despesas, né, essas dívidas que ficaram pra trás. Nós contamos com o apoio de vocês mais uma vez, eu quero agradecer, né, Piuí e região por todo o carinho, por todo o apoio que tem dado a nossa querida Amparo, a nossa sede está aqui com o valor de 600 mil e a gente devendo aí, pouco mais de 30 mil. Então, assim, é uma bênção, a gente só tem a agradecer e queria adiantar pra vocês que nós já ganhamos 37 bezerros. Então, será um leilão bacana, com muitas prendas também, muito leilão de prendas, coisa bacana, porque a nossa cidade carinha, ela é isso, João Vitor, ela sempre abraça, ela sempre acolhe e sempre ajuda a nossa querida Amparo. Sem contar, João Vitor, nós teremos também o completo serviço de bar, churrasco, macarrão, tropeiro, peixe, filezinho de tilápia, né, bolinho de tilápia e chope e cerveja e refrigerante, tudo bem geladinho. Então, nós contamos com vocês, nós aguardamos vocês lá, começará às 10 horas com a nossa cavalgada, tá? Vocês aí que gostam de cavalo, né? Uma opção aí pra esse final de semana. Vocês participarem da nossa cavalgada, ajudar a Amparo, fazer um movimento aqui na nossa cidade, e aí 10 horas sai a cavalgada do parque de exposição, do estacionamento lá embaixo e nós iremos retornar pro parque, mais ou menos ao meio-dia e uma hora começam os nossos leilões, leilões de prenda, bingo, e 4 horas da tarde eu quero iniciar o leilão de gado. Vai ser lá no Taterçal, né? Lá em cima mesmo. E nós contamos com a presença de vocês, chama a família, vai ser uma festa gostosa pra toda a família, com comida boa, e assim, eu tenho certeza que vai ser novamente mais um show de solidariedade. E eu agradeço a Onda Oeste muito pelo apoio de sempre, que Deus continue abençoando vocês grandemente por todo o carinho, por todo o apoio prestado à nossa Amparo.